Com as eleições se aproximando no Brasil, a ansiedade eleitoral tende a crescer, impulsionada pelas intensas discussões, debates e brigas nas redes sociais em defesa de candidatos. Essa tensão pode afetar a saúde mental significativamente, já que o excesso de informação, a constante exposição a opiniões conflitantes e a incerteza sobre os resultados eleitorais contribuem para o aumento do nervosismo, do medo e do sentimento de impotência, não é verdade? Sobre esse assunto a gente conversa agora em nosso estúdio, recebo aqui a psicóloga Andréia Leite. Seja bem-vinda ao nosso Piauí Lá, bom dia, para falar desse assunto que agora é tema recorrente. Eleição, redes sociais e saúde mental, são três elos aí que estão unidos infelizmente, não é isso? É preciso ter muita cautela ao longo desse período, então passamos a falar da ansiedade eleitoral. Sim, então, bom dia, Três, bom dia a todos os nossos telespectadores. E é importante dizer, Três, que não há uma tecnologia clínica específica para a ansiedade eleitoral, porém o maior engajamento, especialmente dos brasileiros nos últimos anos com a questão política, de certa forma, fez gerar esse tema que tem circulado bastante. É importante dizer que a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo a uma situação que nos parece ameaçadora, a alguma situação do qual nós nos sintamos expostos e que, de certa forma, coloquem ali a nossa integridade física ou psicológica sob ameaça. Então, mais especificamente sobre a questão da ansiedade eleitoral, ela é uma ansiedade, digamos assim, mais episódica, né? E que tem a ver com esse super engajamento, o que vai terminar mobilizando muito aquele indivíduo do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, chegando a alterar o seu humor, fazendo com que a pessoa se sinta mais irritada, em alguns casos até mais agressiva, vai trazer alteração ali na sua rotina, no seu cotidiano, vai alterar o sono, vai produzir situações de mais nervosismo, né? Então, ela é isso, é uma ansiedade. Não diferente das demais, é uma resposta emocional psicológica que tem a ver com esse período de muita expectativa, afinal de contas, né? Ali, naquele período eleitoral, a pessoa vai ficar muito envolvida, especialmente aqueles que estão mais próximos, né? Por exemplo, no caso de um coordenador de campanha. Então, tem ali uma situação de expectativa. Até que se chegue ao resultado final, tem todo o engajamento, o envolvimento e aquela expectativa. Será que o meu candidato vai ganhar? Tem todo aquele empenho. Então, tudo aquilo requer muito da mente, né? Requer muito do nosso emocional e termina produzindo essas reações que se configuram como ansiedade. A gente precisa também atentar que hoje as pessoas, elas estão imersas nas redes sociais. E isso sai do real para o virtual. Existe uma troca hoje de mensagens que, às vezes, é muito intensa. E isso também gera prejuízos ali no dia a dia, saindo do virtual para o real. Sim, na verdade, a exposição excessiva às redes sociais, independente de que seja no período eleitoral, ela vai trazer, sim, repercussões emocionais que podem ser negativas. Então, a gente vai ter, por exemplo, mais um aspecto que pode comprometer a saúde mental, que é a questão da insônia, né? Então, isso vai alterar. E em relação ao período eleitoral, por exemplo, nós vimos, principalmente nos últimos pleitos, nos últimos pleitos presidenciais, né? Aquela questão de muita exposição a muitas informações, muitas delas, né? E aí o termo é bem polêmico, que é a questão das fake news. Então, essa superexposição, isso também não é saudável do ponto de vista emocional, porque a pessoa fica muito exposta, vai tirar ela, né? Ali da vida real, onde realmente as coisas acontecem, isso, de certa forma, vai trazer uma sobrecarga do ponto de vista emocional. Então, a mente, assim como o corpo, se eu não posso expor o meu corpo a alimentos, a situações, porque o corpo tem um limite, assim também é a nossa mente, né? Então, começa ali aquele envolvimento, aquele engajamento, e a pessoa muitas vezes fica por horas a fio, ali diante daquelas informações. E aí é importante dizer, Tracy, que o nosso corpo, a nossa mente, ele responde a cada situação que está sendo vista. Tem uma interação, então, quando eu pego ali o celular, e eu vejo alguma informação que, por exemplo, vai contra o meu candidato, que vai contra a minha expectativa, aquilo gera uma reação. Então, a ansiedade, ela vem como uma reação. Então, aquilo vai alterar as minhas emoções. Então, por exemplo, eu vou ficar mais irritada, né? E essa irritação contínua vai trazer uma agressividade que vai se manifestar onde? Lá no meu comportamento. Afeta o dia a dia e as relações. Afeta, afeta, especialmente as relações, né? E aí eu vou perder o quê? O controle. Ao invés de um debate sadio, saudável, como é comum da democracia, é isso que se espera da democracia. Então, a gente vai ter o quê? Discursos mais acalorados, né? E aí conflitos e confusões que terminam realmente culminando com problemas mais sérios de relacionamento e, em casos mais graves, de saúde mental. Como evitar tudo isso, né? Como se munir de ferramentas e estratégias para que essa ansiedade eleitoral não fique tão exacerbada e atrapalhe tanto o dia a dia e as relações? Muda o foco. Então, uma dica muito importante é poder mudar o foco, né? Então, você não ficar tão exposto àquela situação, poder mudar o foco, poder dividir a atenção com outras atividades, poder praticar um hobby. Na verdade, são aquelas instruções gerais que servem para a saúde mental. Porque, de certa forma, é o que mais importa mesmo é a nossa saúde mental, né? Então, a ideia daquele pleito eleitoral é que você possa participar, e a democracia vai proporcionar isso, de forma ativa, né? Podendo discutir, podendo conhecer, podendo verificar. E aí, a partir daí, poder ter um posicionamento saudável, né? Então, a ideia não é que aqueles 40 dias ou mais, né? Altere, mexa com você de tal forma que terminou as eleições e você ficou doente, né? Então, a dica principal é muda o foco, não precisa esse super envolvimento, até mesmo os candidatos, né? Então, aquilo ali vai passar, independente de qual seja o resultado. A vida vai continuar, muda o foco, investe também em outras relações, em outros assuntos, pratica um hobby, atividade física e nada de hiperfoco, de envolvimento total. Que maravilha! Realmente, eu acho que é um conselho muito bom. Pra gente também que tá aqui da imprensa, né? Cuidando de tudo isso, ajudando a mediar tudo isso. É um assunto que vai ser realmente aí bastante enfatizado ao longo dos próximos meses. E a gente precisa lembrar que estamos chegando no setembro amarelo, que é uma campanha importante, que traz toda essa questão da saúde mental aí à tona, que a gente precisa tratar todo dia, mas nesse mês de setembro ela vem mais forte. Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente fala em saúde mental, a principal perspectiva é exatamente a da prevenção, né? Claro que existe a questão do tratamento, é muito importante, mas assim como nas questões físicas, a melhor medida é exatamente prevenir. E eu previno, eu cuido da minha saúde mental quando? Quando eu escuto, eu acolho, eu me envolvo de tal forma que vai respeitar os meus limites. Porque assim como eu tenho limites físicos, eu também tenho limites emocionais. Então, mente saudável. E a terapia faz bem? Sem dúvida, sem dúvida. Quando perceber, quando perceber que pode acontecer, quando perceber que aquilo já me causou um prejuízo, que é irritabilidade, que é agressividade, que os meus relacionamentos já estão comprometidos na minha casa, na minha família, então eu passei o dia todo envolvida, e aí você colocou, por exemplo, o profissional que trabalha com essas informações, né? E eu saí do meu ambiente de trabalho, e mesmo assim eu não consigo me desligar, aquilo já está alterando o meu sono, o meu apetite, o meu humor, então é hora realmente de buscar ajuda, de buscar terapia. Quando buscar ajuda? Quando eu já não consigo me desligar, quando aquilo já altera de tal forma que eu não consigo lidar sozinho com aquela situação. Então é hora de buscar ajuda, buscar terapia. Mas enquanto não, tira o foco e a vida não é só política, a vida tem outras tantas áreas, né? E o equilíbrio é o que a mente mais gosta e precisa. Que mensagem maravilhosa. Muito obrigada, fico muito feliz dessa nossa conversa aqui com o nosso telespectador. A senhora é sempre bem-vinda a retornar, eu sempre gosto dos nossos papos que são saudáveis e que realmente trazem essa mensagem que o nosso telespectador precisa. A senhora é sempre bem-vinda a retornar. Obrigada, um bom dia a todos. E eu fico muito feliz em poder trazer uma contribuição e poder trazer informações que, de certa forma, vão impactar de forma saudável e positiva na saúde mental dos nossos telespectadores. Obrigada novamente. E essa entrevista vai constar nas nossas plataformas, como sempre, o YouTube e o nosso Instagram, Piauí No Ar.